Estamos de volta com o programa da comunidade que só dá dica legal. Promoção mês da independência Sazon. Sazon e Mercadinho São Jorge vão dar pra você aí uma super força pra você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. E pra concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com um dos temperos Sazon. A foto mais criativa da semana ganha uma cesta recheada de alimentos do Mercadinho São Jorge, mais uma cesta de temperos Sazon, pra deixar seu prato mais delicioso. E no fim do mês, o prato vencedor ganha uma mega cesta de alimentos e mais um lindo fogão. Sazon e Mercadinho São Jorge, juntos, por você! Valeu, Marcia Lasmar, valeu pela sua dica. Saudade de você, viu, minha amiga? Ó, são 11 horas e 26 minutos e a gente quer chamar a atenção aqui, sabe de quem? Da Flávia, lá do Japiim, que foi a ganhadora do Sazon. Tá aí a foto da Flávia aí, gente. Você que conhece a Flávia. Flávia, entre em contato com a nossa produção o mais rápido possível. A gente tá tentando ligar pra você, mas infelizmente não tá tendo sucesso, tá bom? Então a gente pede aí que a Flávia, que foi a ganhadora do Sazon, entre em contato aqui com a nossa produção. Ela que ganhou, viu? Ô, Flavinha, do Japiim! A gente tá esperando você, amiga! Tá aí a Flávia. Ó, pessoal, é o seguinte, você gosta de esporte? Então é o seguinte, vamos abrir agora o espaço, espaço pro nosso pódio. O pódio com o Emí Faldú. Bate aqui, Emí Faldú! E aí, Walter, tudo bem? Como é que foi a rodada do Campeonato Amazonense de Futebol do Final de Semana, cara? Olha, foi muito bacana, tivemos o retorno, o início do retorno, Walter. E abrindo com a partida Rio Negro Nacional, o grande clássico. O retorno, na verdade, é quando os times voltam a se enfrentar, né? Os times se enfrentam novamente, passam a primeira rodada, muitos chamam de retorno e outros de segundo turno do Amazonense. Então, tá muito bacana, tá muito disputado o Amazonense, Walter. Teve luta também, né? Teve luta! Segura aí essa informação, é o seguinte, o pódio já tá no ar, roda a vinheta. Olá, muito bom dia, pódio no ar, falando tudo de esporte pra você, neste momento, 11 horas 27 minutos. E falando de futebol, iniciou o segundo turno do Amazonense, né? O retorno, marcando com o grande clássico, foi marcado com o grande clássico entre Rio Negro e Nacional. E, mais uma vez, o Rio Negro não levou a melhor, o Nacional ganhou a segunda partida, a gente vai conferir agora. Como sempre, a torcida do Nacional estava presente, mas o lado do Rio Negro também estava animado. Clássico no gramado do SESI. O jogo começou meio violento, muitas faltas cometidas pelos dois times. Com um ataque insistente, o Eduardo do Nacional investiu, passou para o Tragodara, que mirou no gol. Mas o goleirão não deixou passar. Falta do zagueiro do Nacional. Alain Bahia bateu, mas também não marcou. Fora! Aos 43, o branco do Galo deu um chapéu no jogador do Nassa. Bateu preciso para o gol, mas o Rafael estava lá para defender. Já o começo do segundo tempo foi morro. Os dois tiveram chances de marcar. Mas era cada erro, viu? E o pior aconteceu aos 35, quando o Eduardo do Leão da Vila e Márcio do Galo, da Praça da Saudade, foram expulsos depois de uma briga. E a tudo mais ou menos, quando aos 40 minutos, Charles pegou o passe e chutou direto no gol. E finalmente abriu o placar, né? 1 a 0 para o Nacional. E foi só nos últimos minutos que os dois times acordaram e teve muita finalização. Mas não teve jeito, né? Fim de jogo. O Nacional e o Fasci têm 16 pontos na tabela, mas é o Nassa que garantiu a liderança do Barrezão, com três gols a mais no saldo. E apesar da vitória contra o Galo, o Nacional está preocupado com outra coisa. Dois jogadores se contundiram e é preciso rever o esquema tático para que o Leão da Vila não perca a liderança. Mas nós temos jogador aí para recompor no elenco, mas vamos trabalhar a semana, que é um jogo importante, quarta-feira. Fica muito difícil, porque nós jogamos dentro de um sistema com muitos atacantes e nós não temos tempo aqui para treinar. Nós jogamos quarta, recuperamos quinta, fazemos aquele bate-bola sexta e jogamos sábado. O Rio Negro segue na disputa. A estratégia é conservar os veteranos. Eu tive que substituir o Abuda e o Branco, que se desgastaram muito. E entra uma garotada aí na frente, que é o que nós temos. Mas está tudo bem, é dar sequência no trabalho e manter o Rio Negro dentro da competição. Aí, muito bem, então, olha, a oitava rodada que ficou desse jeito. Agora o Gesell vai colocar aí a oitava rodada. Além do jogo do Nacional e Rio Negro, tivemos aí o Manaus, que acabou empatando com o Fast. Desta forma, o Fast ficou na segunda posição. Tivemos também o Nacional Borbense recebendo a equipe do Princesa, né? O jogo aí dos interiores. Muito bacana o campeonato amazonense. A gente vai dar uma olhada na tabela do Barezão. Como ficou agora a tabela? Em primeiro lugar, ficou o Nacional com 16 pontos, né? O Gesell vai colocar aí a tabela pra gente. Nacional com 16 pontos. Fast empatado com 16 pontos. A diferença é o saldo de gols. Na terceira posição, o Princesa com 13. O São Raimundo com 9 pontos. Esses quatro estariam classificados, mas ainda tem mais seis rodadas aí, né? Na quinta posição, o Manaus com sete pontos. Rio Negro com quatro pontos. E o Nacional Borbense na última posição com apenas um ponto. A gente muda de assunto, sai do futebol e vai para as lutas. E pela primeira vez, o campeonato de luta em pé foi realizado aqui na capital. A disputa reuniu 100 atletas que disputaram os combates no ginásio do Rio Negro, no centro da cidade. A gente vai conferir agora. Na primeira edição do evento, foram 50 combates entre lutadores de diferentes pesos das categorias masculina e feminina. Isso dá oportunidade para que os atletas que têm uma grande crescente aqui no nosso estado de lutas em pé, como o Muay Thai, Taekwondo, que eles coloquem em prática aquilo que eles aprendem na academia. Em estreia no tatame, o Cleiton levou a melhor. E foi até difícil conter a emoção. Foi sem medo de treino aí, até aprender o Muay Thai. E saiu mesmo com uma base assim, para poder estar no meu primeiro campeonato. Foi muito difícil chegar até aqui, muito treino. Aí é sensação de recompensa, né? A pequena Bruna, de 12 anos, também conquistou a vitória. Mas, para ela, lidar com o preconceito de mulheres na luta ainda é difícil. Alguns machistas, né? Que não acreditam no nosso potencial, mas eu estou aqui e eu mostrei para eles o que eu posso. Ao todo, 100 atletas participaram da competição. A próxima edição do evento deve acontecer ainda este ano. Aí, muito bem, tivemos esse combate aí no final de semana. Várias lutas, né? Foram 50 lutas dentro do masculino e do feminino. Muito bem, agora o pódio vai falar de kart, de velocidade, que é onde tudo começa. Está aqui conosco o Cícero Barbosa, que é o presidente, o dirigente da Associação de Kartes. E o piloto, Luiz Santana. Sejam bem-vindos ao pódio. Eu queria começar logo com o Cícero. Quais são os nomes de destaque hoje no kart aqui no Amazonas? Bom, primeiramente, bom dia ao programa agora, no bloco pódio. Sobre o kart amazonense, o nosso principal destaque é o piloto Gabriel Silva, que ele está fazendo etapas fora do Amazonas e conseguindo resultados bastante expressivos. Nesse, há um mês atrás, ele participou do Campeonato Norte Brasileiro. E ele conseguiu uma vaga para o treino de teste de corrida europeia. Certo. E quais são os horários de treino aqui em Manaus do kart? Olha, geralmente, os treinos do kart é realizado todos os sábados. Sábado é o dia do kart, a partir das 14 horas tem treino livre até as 22 horas. Certo. E onde é que fica o treino? Onde é que acontece o treino? O treino fica no kartódromo da Vila Olímpica. Ele fica localizado ali atrás da Avenida do Samba, em frente ao estádio. Vila Olímpica, ali ao lado da Vila Olímpica, por trás, né? Isso. Tá certo. E a próxima etapa, nós já estamos na sétima etapa, né? Isso. Quando será a próxima etapa, Cícero? Olha, o Campeonato Amazonense tem oito etapas no total. A nossa próxima etapa é agora dia 8 de outubro, a partir das 19 horas, a sétima etapa. Vários pegas, muitos pilotos na pista e a gente busca o resultado da melhoria do kart. Tá certo. Agora eu vou falar com o Luiz Santana, que é piloto. E assim, a gente sempre imagina que o piloto de kart tem que ser pequeno, com pouco peso, para o carro poder render. E na verdade, não é nada disso, né, Luiz? Verdade. Eu sou piloto de kart já desde 2009. Eu sempre tive essa estatura a 1,88m. E o peso variou um pouquinho nesses últimos anos. Entretanto, não prejudiquei em quase nada, né? A altura, baixa ajustes e peso, nós temos um peso mínimo, né? Então, assim, se você manter dentro de um peso mínimo dentro da competição, você pode correr normalmente. Certo. E qual é esse peso mínimo, Luiz? Na nossa categoria, são 180 quilos, né? Ou seja, peso, piloto e kart, no mínimo, 180 quilos. 180 quilos. O piloto e o veículo, que é o kart, né? Exatamente, exatamente. Tá certo. Em média, quanto dura uma corrida de kart? As nossas corridas aqui no Amazonas são compostas de duas baterias de 15 minutos. Ou seja, total de 30 minutos de corrida. Certo. E assim, o kart atinge... Qual a velocidade máxima que o kart atinge? Bem assim, preparado, com o piloto fazendo as manobras certas. Qual a velocidade máxima que o veículo atinge? Olha, eu já consegui 96 km por hora registrados pelo GPS, né? Eu tenho um GPS no carro que registra a velocidade, que registra tempo de volta, etc. Consegui 96, mas o nosso kart tem um motor específico, né? Tem kart que atinge até 130 km por hora. 180? 130 km por hora. Exatamente. Bacana, bem veloz. Então aí, você tá na terceira posição no ranking e tem a sétima posição pra ir buscar. Você acha que dá pra levar o kart esse ano? Eu estou esperançoso nesse ano conseguir o vice-campeonato, né? Porque o campeonato mesmo, o nosso colega Gabriel tá com a mão na taça já, só esperando terminar o campeonato. Tá certo. Olha, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no POD. Desejar boa sorte na próxima etapa. E pra finalizar, quem quiser praticar o kart, como é que faz assim? Como é que é a iniciação? É o esporte realmente caro? Eu queria que o Luiz falasse e desenvolvesse um pouquinho sobre isso. Então, realmente, o kart é um pouquinho caro, mas com você tendo vontade de realizar seu esporte, dedicação, você consegue. Hoje, no Amazonas, para você participar, basta comprar o kart, né? Se afiliar à associação, à ACA, e participar dos treinos e se inscrever para as corridas. Nós temos três categorias do momento, né? Que é a graduados, a qual eu participo. Temos a novados, para os iniciantes. E a força livre, que é destinada aos pilotos que já correram em outras categorias e deseja voltar ao automobilismo. Tá certo. Muito obrigado, então, a vocês. Olha, você que quer começar no kart, tá aí a dica aqui da galera do kart. Muito obrigado ao Cícero e ao Luiz Santana. A gente vai ficando por aqui com o pódio. Se você quiser participar na indicação de pautas, de matérias, os dados estão passando aí embaixo. A nossa colega Ingrid vai colocar aí, né, a Ingrid, o nosso e-mail, o WhatsApp e o nosso Snapchat também. Muito obrigado a você. Voltamos na quinta-feira. Até lá. Valeu, valeu, Emy Fadu. Volta aí na quinta-feira, então, com o pódio aqui no programa da comunidade, trazendo as notícias do esporte. Ó, em Manaus, são 11 horas e 38 minutos. Um bom dia pra você. E agora a gente vai conferir aí mais uma dica da Márcia Lasmar. Vamos lá, pessoal. Confira. Osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, porque você não pode tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há algum tempo, no exame de rotina, o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio. Um tempo depois, eu comecei a caminhar com um grupo de amigas. Uma delas me falou, toma calcitrã. Eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuídas. Descobri que a maioria delas toma calcitrã. Hoje a gente caminha, não sinto mais dor nenhuma e me sinto ótima. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu vou te recomendar o novo calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã, você vai ficar com o osso duro na queda, viu? A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Vamos lá aí, Manaus. Obrigado, Márcia, pela dica aí, ó. 11 horas e 39 minutinhos. Participa com a gente no programa dessa segunda-feira. 991-537-959. Ó, quero receber aí as suas denúncias, viu, gente? Quero ir lá. Quero ir à tarde aí na sua comunidade para mostrar essas dificuldades que vocês enfrentam aí. Você está com falta d'água? Tem uma rua cheia de buraco? Tem esgotos a céu aberto lá? Tem bueiros sem tampas, causando risco de acidente para as crianças? Então, entre em contato aqui com a nossa produção, né, pelo telefone, pelo WhatsApp, 991-537-959. Josimar. O Josimar vai anotar e eu, à tarde, vou aí com vocês aí na sua comunidade, tá bom? Vamos lá, a gente vai mudar aqui de assunto rapidamente para falar o seguinte. que lá em Boca do Acre, ao sul do Amazonas, 10 pessoas ficaram feridas durante a explosão de fogos de artifício em um comício. A gente vai trazer os detalhes aqui na tela do Agora com a Sara Lencar, nossa repórter. É isso mesmo. De acordo com informações do Comando de Policiamento da cidade, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas depois de um acidente com fogos de artifício que aconteceu durante um comício do prefeito e candidato à reeleição Antônio Irã de Souza Lima, do PSD, no município de Boca do Acre, no último sábado. Como é possível ver nas imagens, os fogos faziam parte de um show pirotécnico e foram lançados antes do prefeito começar a se pronunciar. Só que as chamas atingiram os militantes que participavam do comício. Ainda de acordo com a polícia militar, as vítimas não tiveram queimaduras graves, mas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro. Os vestígios dos artefatos foram recolhidos e entregues à polícia civil, junto com as imagens registradas no momento do acidente, para ajudar nas investigações. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Sara Lencar, que trouxe essas informações aqui. Vocês lembram da boate Kiss, lá no sul do país, que aconteceu aquele show pirotécnico dentro da boate, local fechado, pegou fogo no teto, na parte da cúrtica lá, que é tipo uma esponja, e pegou fogo rapidamente, se propagou, e aí matou um monte de gente. Pois é, eu estava olhando essa reportagem, essas imagens aí, que veio da boca do Acre, que foi esse acidente aí, com esse show pirotécnico, eu lembrei daquele episódio lá. E lembrar também para você de casa, que quem brinca com fogo se queima. Isso aí é um ditado muito antigo e que realmente acontece. Então as pessoas têm que ficar atentas aí, ainda mais achando que estão protegidas, porque a grande quantidade de pessoas ali, umas próximas às outras ali, e de repente soltam fogo, o rojão, e é claro que precisa ter um espaço grande para soltar esse tipo de fogos, né? Tem que ter um espaço bem grandão. Eu já fui a alguns festivais folclóricos e o show pirotécnico acontece em umas peças de cercado, então fica longe das pessoas. E olha só o resultado das pessoas que não tiveram, dos organizadores que não tiveram esse cuidado aí no comício que aconteceu na boca do Acre. Olha só que poderia ser muito mais grave o acidente, poderia ter acontecido vítimas fatais com queimaduras aí de segundo, terceiro grau, e a gente chama atenção para as pessoas. Olha só a quantidade de pessoas ali e os fogos sendo arremessados, sendo jogados, sendo atirados ali, bem perto da população mesmo. E poderia realmente ter acontecido um negócio muito grave. Então, fiquem de olho, fiquem atentos, que agora, daqui para frente, vai acontecer outros comícios, shows envolvendo aí fogos de artifício, e você tem que ficar muito, mas muito atento para esse tipo de acontecimento, ainda mais quando envolve fogo. E eu volto a repetir e fechar aqui, que quem brinca com fogo se queima. Graças a Deus não aconteceu nada de grave aí com as pessoas que foram lá prestigiar o comício, não aconteceu nada de grave. Graças a Deus. Olha lá, 11 horas e 43 minutos, vamos lá para o agora premiado de hoje. A gente acalmar um pouco aqui o calor, né, que veio aí da boca do Acre, através dessa informação sobre o incidente com fogos de artifício. A gente oferece para você essa delícia, essa gostosura, para adoçar a vida nessa segunda-feira. Olha só, um bolo pudim oferecido pelo bolo da vovó Tereza, seu salustiano, dona Verônica, toda a turma aí do bolo da vovó Tereza, que estão com a gente nesta segunda-feira. Estão todas as semanas e estão com a gente, oferecendo sempre coisa boa. Então liga para cá, 3307-3951, 3307-3952. Você não vai dizer alô. Pelo amor de Deus, essa colinha que a gente passa diariamente, toda hora, para você não esquecer. Não diga alô, você vai dizer hoje, bolo da vovó Tereza. Então, grande beijo a todos aí do bolo da vovó Tereza. Olha só, com essa delícia do bolo da vovó Tereza de hoje, a gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta. Não desliga, não.